Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar de mais uma lindeza do meu orquidário, que é uma BLC Deckeri. E eu adquiri essa maravilha, deixa eu falar aqui pra vocês, em maio de 2017. Comprei ela florida. Gente, eu acho que eu paguei uns 30 reais, porque eu não pago caro em orquídea. O máximo, assim, chorando, que eu dou numa orquídea, é 50 reais. É, gente, eu não compro orquídea cara, e já comprei muita orquídea boa florida por 30, 40 reais. Hoje em dia, isso tá mais difícil, porque as pessoas estão colocando orquídea a preço de ouro, né? Mas se você ainda der uma vasculhada, eu acho que você ainda acha orquídea boa, por um preço, assim, acessível. Porque, pra mim, gente, preço de orquídea acessível é esse valor, 50 reais. A não ser aquela espécie bem, uou, sabe? Aquelas espécies maravilhosas. Porque, sim, tem orquídea que custa caro. Se você quer adquirir uma espécie muito bafônica, o que que você faz? Compra ela pequena, sem flor, que você vai pagar muito mais barato. Mas tem muita gente que não tem paciência pra isso, e já quer comprar orquídea grande, florida, aí realmente vai pagar um preço absurdo. Bom, essa lindeza, eu comprei ela florida. Eu me encantei, apesar de gostar muito de catleia grande, grandona, mas eu me encantei, gente, pelo tom dessa orquídea, por esse labelo compridinho, maravilhoso. Gente, olha que coisa mais linda. Eu acho essa orquídea perfeita. Aqui ela ainda tá abrindo, mas aí eu fico ansiosa pra mostrar pra vocês. Então, aqui, ó, tem mais pra abrir. E essa espata aqui, seca, tá cheia. Essa aqui também floresceu de espata seca. Geralmente, ela floresce assim, tá? A espata dá e seca. Olha o tamanho desse broto de floração, cresceu muito. Olha esse outro aqui. Tem folha amarela aqui, que é as últimas, as antigas. Esse aqui vai cair. O adubo, vocês sabem qual que eu uso. E tá aqui, ó, a minha BLC Deckeri, maravilhosa. Eu acho que tem dela branca, gente, eu não sei, tá? Vocês dão uma pesquisadinha aí. Mas ela é muito charmosa. Ela tem um cheiro muito leve. Não é daquela orquídea bem cheirosa, não, tá? O cheirinho dela é assim, quase imperceptível. Mas nem precisa, né, gente? Porque olha que orquídea linda. Ela floresceu ano passado lindamente, com dois cachos enormes de flores. Tem foto no meu Instagram, se você quiser conferir. Mas como eu falei, gente, a pessoa fica muito ansiosa pra mostrar a floração de orquídea. Então nem espera abrir. Aí tô mostrando pra vocês, ó. BLC Deckeri. E, gente, nada contra, tá? Quem adquire orquídea por um preço elevado. Mas, como muita gente fala comigo, nossa, Luísa, suas orquídeas são lindas. Onde você comprou? Quanto que você pagou, gente? Eu não pago caro, tá? E como eu falei, se eu quero muito uma orquídea bafônica, eu compro ela muda. E vou cultivar até ela atingir o porte de floração. No mais é isso, ó. Lindíssima. Maravilhosa. Olha a folha. Aqui também, daqui a pouco. Vai dar outro caixa de flor. Quando ela tiver toda florida, eu vou postar foto lá no Instagram, tá? Se vocês quiserem, lá no meu Instagram é Eloísa Militão, tá? Lá eu posto todas as minhas orquídeas floridas. Aí tá tudo lá pra vocês conferirem. Bom, gente, então é isso. Falei de mais uma orquídea florida aqui no meu orquidário. Linda, maravilhosa. Plantada no vaso de barro. Ela não estava nesse vaso. O outro vaso dela quebrou. Aí eu só tirei ela e coloquei ela aqui. E ela tá com pinos. Porque, gente, em 2017, eu ainda usava pinos. Hoje em dia eu não uso mais. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha aqui. Tá vendo? Um bolorzinho. Por isso que eu não gosto mais de usar pinos. Mas quando o vaso quebrou, gente, eu não tive coragem de mexer nela pra tirar tudo. Eu não replantei, tá? Eu só troquei ela de vaso porque o vaso quebrou. Eu peguei ela inteira e coloquei nesse vaso aqui. E eu acho que eu fiz isso ano passado. Não sei, gente. O tempo tá tão louco. Olha aqui. Agora que eu vi, gente. Olha isso. Eu não tinha visto. Olha que coisa mais linda. Vocês estão vendo aqui? Vamos ver se vai vingar, né? Que tá tão pequenininho. Olha só. Que lindeza. Então é isso, gente. Eu não tive... Como eu falei. O tempo tá tão doido que eu não lembro se foi ano passado que eu coloquei ela aqui. Mas eu só coloquei, tá? Que o outro vaso era do mesmo tamanho. Esse aqui é um pouquinho maior. Mas eu encaixei ela aí e ela foi de boa. Bom, gente. Então eu acho que eu falei tudo, né? O vaso que ela está plantado. O substrato que é mega velhinho. Mas eu não vou tirar. Porque ela continua perfeitamente maravilhosa. Florescendo. Né? As folhas estão ótimas. Então assim, eu não vejo necessidade de trocar esse substrato. Linda, né? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa que vocês quiserem saber, deixa aqui embaixo que eu respondo. E até o próximo vídeo. Tchau.